Olá, Futuro! Venha brincar e aprender com a gente! Aprender as vogais comigo e como os bons são! Olha! A de abelha! Olha elefantinho! É de elefantinho! E de iguana! O de onça! O de urso! Procurando o bem, eu sei que tem No início do amor, eu vejo A, A, A Procurando o bem, eu sei que tem No pé do café, eu vejo E, E, E Procurando o bem, eu sei que tem No fim do Piauí, eu vejo Pi, I, I Procurando o bem, eu sei que tem Nas pontas do ovo, eu vejo O, O, O Procurando o bem, eu sei que tem No meio da lua, eu vejo O, 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 O A, A, E, 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 I, I, O O, 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 O Beijinhos Corações! Beijinhos Corações!